Então só vamos ver aqui, mano Godzilla Hell, a gente tá em live Olha lá, os enxutos, me seguem lá Então só vamos aqui Porque tipo, o filme é muito futurista E não tem esse lance Dos monstros na cidade, parque abrindo o todo E o governo tentando lidar com esse rolê É, pelo menos é isso, mano Então vamos aqui, Godzilla Hell Qual o poderoso ele é Saudações veganos E pessoas mentalmente saudáveis Hoje se inicia um novo quadro No nosso canal Onde vamos medir o poder de personagens Pouco conhecidos E ninguém melhor para iniciar essa sessão Do canal do que a versão mais poderosa Do rei dos monstros Rei dos monstros E eu não estou falando do superestimado Godzilla React Essa versão apareceu na história Em quadrinhos publicada em 2015 Chamada Godzilla no inferno Essa HQ está disponível Completa na página Godzilla Kaija Eu achava que o Godzilla em Hell Era uma transformação do Godzilla, mano Mas não É o Godzilla É o Godzilla No inferno Os dinossauros caso Você queira ler Tendo isso dito Vamos começar Vamos Olha o Goku Cara é uma grão Porra A odisseia desse guerreiro É quando o Dr. James se foda na minha pôdia Mais especificamente no Rio de Janeiro Onde Godzilla e Space Godzilla Lutam uma intensa batalha E devido a colisão do poder absurdo Dessas criaturas O planeta Terra seria destruído Brabo Tem que destruir ele Tempo depois Godzilla acordaria no inferno Sendo obrigado a enfrentar anjos Demônios e antigos inimigos Para conseguir a liberdade Como essa história É ilustrada por diversos artistas Esse Godzilla Possui um tamanho E aparência variável Dependendo do capítulo Porém eu acredito Que essa versão Do Rei dos Monstros Deveria medir entre 50 e 100 metros Mas isso não É tipo É tipo aquele filme do Jason Que vai pro inferno Luto contra o Freddy Krug Né mano Mó viajona mano Porta Pois não é o tamanho Que faz esse Godzilla especial E sim seus grandes feitos Que nós analisaremos a seguir Assim como a maioria das versões Do Rei dos Monstros Esse Godzilla Possui uma grande resistência Podendo suportar Quedas de alturas absurdas Caralho Assim como os ataques de monstros Como King Ghidorah E destrói-a sem muitos problemas Ele também suportou o frio E o calor das regiões Mais extremas do inferno Demonstrando ser resistente A qualquer tipo de temperatura Além de suportar Temperatura Demonstrando ser resistente A qualquer tipo de temperatura Além de suportar Um raio corona A queima roupa de Space Godzilla Que possui um poder suficiente Para destruir continentes inteiros E em força ele não fica atrás Podendo lançar monstros gigantes Extremamente pesados Como o Andrus Que pesa no mínimo 40 mil toneladas A grandes distâncias E conseguindo destruir Os cristais do Space Godzilla Infernal Apenas com a força De suas mãos Por fim velocidade Esse Godzilla Não demonstrou ter uma super velocidade Porém Ele é bem ágil em combate Podendo acertar Rodan Com sua cauda em pleno voo Assim como ele conseguiu Agarrar anjos E demônios que voaram Ele sempre fez isso aí Com o Holdemon Dá uma arrabada no Holdemon Isso não é novo não Godzilla Flash Perto dele Mostrando que não perde Em agilidade Para quase nenhuma Das outras versões Do Godzilla Poderes e habilidades Em questão de habilidades Esse Godzilla Não deixa nada a desejar Para as outras versões Seu principal ataque É o seu raio atômico Com esse ataque Ele destruiu Grandes blocos de rocha Assim como rivalizou Com os raios de Giduda E Destrói Ele errou Ele falou Foi raio atômico Mano Não é baforada Dois monstros Incrivelmente fortes Porém Seu maior Feito de poder Foi Destruir Mas Godzilla é bom Ele lutou contra o Gidora E o Destrói Ao mesmo tempo Sendo que os dois Ele tomou um pau E o planeta Devido ao impacto Entre o raio atômico De Godzilla E o Corona Bindo Space Godzilla Sendo assim Podemos considerar Que cada um Destruiu metade Do planeta Fora isso Ele possui Um pulso atômico Forte o suficiente Para explodir O monstro Por dentro Essas seriam As habilidades Padrões Desse Godzilla Porém No inferno Ele obtém Alguns aumentos De poder O primeiro Ele recebe Ao consumir O poder Dos anjos Adquirindo Uma poderosa Barreira De energia Capaz De refletir O poder Do espéice Godzilla Demoníaco Com essa barreira Sua resistência Certamente Estaria Em um nível Planetário Mais adiante Na história Godzilla Se vê Incapaz De escalar A montanha Onde se encontrava O portal Do inferno Sendo assim Ele se funde Com um enxame De demônios Adquirindo A habilidade De lançar Caralho Esse Godzilla Através Do corpo Inteiro Destruindo O guardião Do portão E conseguindo Retornar Ao mundo Dos vivos Esse ataque Caralho Esse ataque é muito Mais forte Que seu Rainho Atômico Comum Podendo Conter A energia Suficiente Para destruir Planetas Inteiros Também Como visto Durante a análise Esse Godzilla Possui um nível De poder Muito acima De qualquer Versão Do Godzilla Do Godzilla Até agora E ouso dizer Que ele seria O Kaiju Mais poderoso Que existe Sendo assim Eu agradeço Muito pelo apoio Ao canal E tenho o prazer De anunciar Que a próxima Se ele não fosse O maluco Absorveu Os anjos Absorveu Os satanás Que estava lá Aí ele consegue Fazer Um Uma Baforada Do corpo Todinho Uma baforada Do corpo Todinho Mais poderoso Não Meu amigo Ele solta A baforada Do corpo Todinho Todinho Prefiro Godzilla React Godzilla React É bala Eu queria Crossover Godzilla E Jesus Nessa história Infelizmente Não aconteceu É porque Difícil Né pai Batalha do canal Será entre Um megazord Contra o titã Simbiônico Sendo assim Até a próxima Esse canal É viagem Esse canal Aqui é viagem Tá louco Muito bom Doutor Genos Recomendo O link Tá na descrição Se inscreve No canal Do maluco Eu abro Portas Chupa Godzilla Godzilla Mas o Godzilla Abre porta Também Parão Deve ter Uma delícia Quando ele Comeu Ah mano Uma delícia É nada Os caras Vou tirar Vou tirar Essa mensagem Aqui Meus fãs Meus fãs Gosto Era isso aí Mas pra vocês Tinha gostado Se inscreve no canal E até Faz as notificações Deixa o like Valeu É nóis Tchau